Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Do meu coração, do meu coração Eu já estive com a Andrea, tenho um corpo de sereia Que nem miúda de novela, tipo capa de revista Mas eu não me apaixonei E eu já estive com a Maria, miúda meiga, miúda gira Sem tabus e sem mania, é tão linda que arrepia Mas com ela só fiquei Nenhuma tem o teu cheiro Nenhuma tem o teu jeito Nenhuma tem o teu gosto Sabes que nenhuma delas tem Nenhuma tem o teu cheiro Nenhuma tem o teu jeito Nenhuma tem o teu gosto Sabes que nenhuma delas tem Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Do meu coração, do meu coração E coitada da Paula, tive pena sei que ela me amava Mas eu a magoei, quando disse eu nunca te amei Não, eu ando assim, magoando corações à toa Vida de rei mas sem coroa, me ajuda a te esquecer Sim, eu não encontro teu cheiro, eu não encontro teu jeito Eu não encontro teu gosto Olha eu não encontro em ninguém Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Do meu coração, do meu coração Por isso é melhor aceitar e ficar só Não ficar com ninguém Não ficar com ninguém para que eu não faça sofrer Por isso é melhor aceitar meu castigo Para que fingir amar outro alguém se não consigo te esquecer Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer Quantos beijos eu preciso para poder te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover Quantas vezes eu preciso para poder te esquecer Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover